Esse é o desenho mais limitado no meu canal. Quero pedir a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem todos os vídeos novos. E hoje eu estou mais uma vez aqui no Fleta Facilite, que vocês sabem que eu gosto bastante desse jogo. E olha galera, já comecei sendo o marretão. Já vou pegar uma pessoa aqui, né? As pessoas parece que é ruim de hackear mesmo, hein? As pessoas... Volta aqui, menino. Não vai sair correndo, não. Você volta aqui. Você volta aqui. Como que esse menino está desviando a gente? Cadê o menino? Meu Deus, nunca me deram um olhar tão grande como esse. Nosso Deus. Eles não saem mais aqui a computador. Ah, menina, vou te pegar. Quando eu te pegar, eu não choro não, tá? Como é que eu não estou pegando esse menino? Que posto. Ah, vou te pegar, menino. Você vai ver. Quando eu te pegar, eu não fico chorando não, tá? Gente, esse menino é hacke. Tô te vendo aí embaixo, tá? Tô te vendo aí embaixo. Ai, finalmente peguei o menino. Ai, agora vai ser congelado, né? Uhum. Não é do menino é pedroca. Não é do menino é pedroca. Eu peguei um menino. Eu peguei um. Peguei mais um, eu acho. Um deles eu peguei. Gente, gente. Tô batendo nele, só que não pega. O que que tá acontecendo? Bom que eles são bons de errar. Esse é o bom. Eles são bons demais de errar. Cadê o menino, gente? O que é o menino? Nossa, meu Deus, menino. Aham. Já peguei, menino. Já te peguei. Vai, coloca ali. E isso. Tchau, tchau. 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 Vocês acham que eu não tô vendo vocês, né? Vocês só acham. Que pena pra vocês. E aí? E aí? Oi! E aí? E aí? E aí? Pode ficar em cima. E aí? 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 Claro que eu vi que esses braços de lengua, claro que eu vi que esses braços de lengua. Quatro computadores e só tem duas pessoas para me pegar. Por que não gostam desse mapa? Acho um computador. Pior que eles nem estão procurando mais. Quero dizer, o bom é que eles nem procurando mais estão. Não, mas eu queria ver eles sem coragem de vir raquear na minha frente. Queria ver. Queria ver se isso eles teriam coragem. Agora já eram. Já eram. Vou pegar eles. Corre, corre, corre. Do que a pouco. Só um sinalzinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Á, vó. Ai, eu vou me perder. Aham, volte aqui. Tem essa de fugir não, cara. Nossa, pior que aqui é tão escuro, mas tão escuro. E aí, o meu do player, fica parado, cara, fica parado que sua morte será lenta. Só fica parado que sua morte vai ser linda. Ganhei! Nossa, deu uma que partida mais difícil, hein? Ah, nube. Nube, quem pego? Vou até escrever aqui, ó. Quem que pensa que é de me chamar de nube? Vou escrever nube você. Você foi pego? Você foi pego? Hum. Onde é que você está? É, né, galera? Minha conexão desconectou por algum motivo, mas... Então, foi isso, galera. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e tchau! 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 Tchau!